Tá vendo esse homem? Ele é o último romântico. Qual é o recado que você vai mandar pra esposa? Só que a minha mãe vai passar o Natal sozinho lá fora lá, eu amo ela demais, minha mãe, minha família, minha esposa também. Só isso que eu tenho pra falar, eu amo todos vocês aí, minha família aí. Desculpa aí, essa vergonha que eu tô passando pra vocês aí. O último romântico foi parar na cadeia.